Por perto, você e o bloco, o camaleão Um amor de muitos anos, invade nesse momento o meu coração Na avenida Eu tenho que parar, porque senão você vai ver E te vejo depois Eu me sinto tão feliz Quem sabe nós vamos feliz Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar todas se vocês baterem palmas comigo Porque a banda nem conhece as amores Você conhece? Não conhece nada Nossa senhora, todo mundo levanta a mão, é bom Bate palma, tá bom? Vamos lá, vamos, vamos Se não bater palma, ficar gravando as ruas Pega o telefone e bate junto assim Vai, 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 tá certo? Vai, vai Eu tô com a letra aqui, então eu vou te ver, vai Eu o pego Você e o bloco O camaleão Um amor de muitos anos Invadindo esse momento o meu coração Uma avenida Eu vou descer Um beijo depois Você chega de alegria Eu me sinto tão feliz Quem sabe nós vamos Ter a lua pra te ver passar Ter a lua pra te festejar E aquela beleza infinita Acendeu um farol E a praia E o mar O amor Que a gente procurou por aí E se vai viver Se não viver O clima é viver O amor O amor Que a gente procurou por aí E se vai viver Pra viver Nem pra viver Beleza Agora eu vou pro chão Leva aqui Como é que você só leva a dança E vamos lá Vai E vamos lá Obrigado.